Agora temos a participação da Rádio Educadora, 107,5 FM, de Salvador, na Bahia, com Sueli Diniz. Alô, Sueli, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, presidente do SEBRAE, Luiz Barreto, a todos os ouvintes da Rádio Educadora agradece mais uma vez essa participação. Presidente, claro que todas as atenções estão voltadas para a Copa e a Bahia também queria fazer uma pergunta nesse sentido. Mas nós temos em nosso estado um maior índice de população em situação de miséria. Então eu queria saber o que o SEBRAE tem programado para a atuação no programa Territórios de Cidadania, voltado para esse investimento nas localidades que tem esse tipo de público. Bom dia aos ouvintes da Rádio Educadora, ouvintes baianos aí de Salvador, bom dia Sueli. Essa pergunta é muito importante porque a gente não pode trabalhar só nas áreas mais desenvolvidas. Nós temos aqui uma grande parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA e o MDS, que tratam exatamente dessa questão dos territórios da cidadania, naquelas áreas com menor grau de IDH, com menor escolaridade, com grande dificuldade de criação de mercado, com baixa capacidade e densidade empresarial e nós vamos trabalhar assim. A Bahia, por exemplo, e Salvador são as principais cidades onde um conjunto grande de bolsistas do Bolsa Família são empreendedores individuais. Nós fizemos esse cruzamento dos bolsistas do Bolsa Família com aqueles que já se formalizaram como empreendedores individuais. e Salvador é a principal capital, nós vamos fazer um trabalho específico de acompanhamento para dar sustentabilidade a esses bolsistas que se tornaram agora microempreendedores individuais, que acreditaram no programa e que podem ter uma porta de saída a partir do empreendedorismo, a partir do desenvolvimento de pequenos negócios. Portanto, a Bahia é o nosso início, é o plano piloto nosso deste trabalho de visita individual a cada um desses bolsistas que já se formalizaram, que estão nesses territórios de baixo desenvolvimento. Vamos trabalhar para dar sustentabilidade, para capacitá-los, para que eles possam expandir seus negócios e terem aí sustentabilidade no longo prazo. E vamos também trabalhar fortemente nessas áreas e desenvolver, junto com outras ações governamentais, negócios que podem ser criados nesses territórios, que possam gerar emprego, renda, desenvolvimento para esses locais. Trabalhando fortemente com as prefeituras locais para que a gente possa ter no empreendedorismo também uma boa porta de saída para o desenvolvimento dessas regiões. O SEBAE tem um trabalho em todos os territórios da cidadania, vai aplicar mais de 200 milhões nos próximos anos no sentido de trabalhar fortemente para que a gente possa desenvolver essas regiões com um grau menor de densidade empresarial, que pode ter no empreendedorismo uma boa saída.